Nesta manhã de sexta-feira, onze de agosto de dois mil e vinte e três, estamos na Praça Coronel Braz. É uma praça também muito conhecida como Praça da Dersi, em virtude de alguns monumentos, em homenagem a nossa grande estrela. Esta praça fica próxima aqui a Prefeitura de Santa Maria Madalena. E nós vamos conversar com três meninas muito bonitas aqui da cidade, Tabata, Júlia e Sofia. Falem pra mim, o que vamos ter neste final de semana aqui na Praça Coronel Braz? Festival das Estrelas. Ah, vai ser um festival? Festival das? Estrelas. Estrelas. É a segunda edição? Sim. Muito bem. E vocês vão fazer um convite agora às pessoas para virem participar do segundo Festival das Estrelas, porque aqui nós vamos ter o quê? Teatro. Teatro. Dança. Dança. Pulseira. Pulseira também? Ô, gente, então a coisa vai ficar muito bacana. E as pessoas que vierem, que é assim, para comer alguma coisa, tem aqui também lanche. Não tem? Tem. Churrasco. Tem churrasco também? Ih, que coisa boa, hein? Quem quiser tomar assim um Guaraná também pode vir. Tem churrasco. Churrasco também? Pipoca também? Sim. Então nós vamos ter de tudo aqui na praça? Sim. E para quem quiser tomar água mineral pode vir. Se quiser tomar também um vinho também pode? Sim. Pode. Quiser tomar cervejinha também? Pode. Um chope também? Sim. Gente, que coisa boa, hein? Então o convite é para que as pessoas venham participar do segundo Festival das Estrelas de Santa Maria Madalena, que terá início logo mais. Que horário, você sabe? Não. Não. A abertura oficial vai ser às sete horas da noite. Eu não sabia disso. Não sabia? Então estou aproveitando aqui para falar para vocês e para quem vier nos ouvir com esta gravação aqui, que vamos divulgar para fazer um convite a todos. Venham logo à noite para a Praça Coronel Braz, em Santa Maria Madalena, participar da abertura oficial às sete da noite do segundo Festival das Estrelas. E vem cá, este festival, ele vai até que dia? Não sei. Eu acho que até domingo. Até domingo. Até domingo, Tabata. Começa hoje sexta, dia 11. Amanhã, dia 12, sábado. E vai até o dia 13, domingo. Que domingo é a minha apresentação? Domingo vai ser a sua apresentação? Você vai participar também? O gente, Sofia, comunicando aqui que irá participar das atividades do segundo Festival da Poesia. Festival das Estrelas, em Santa Maria Madalena. Ó, vamos também ter aqui uma peça de teatro apresentada pela professora Dina Feijó. Somos Estrelas. Um forte abraço, um beijo e lembrança à família. Tchauzinho. Olha, a praça sendo preparada aqui para o segundo Festival das Estrelas, hein? Olha, ali temos a cortina de estrela. Vocês viram a cortina de estrela? Sim. Ficou ali, galera. Ó, quero ir dar a favor. Ficou ali uma de cima. Venham participar, hein? A praça sendo preparada aqui para o segundo Festival das Estrelas e para receber você, hein? Temos ali um palco, estou no Rio, já tive a apresentação musical ontem à noite. Temos aqui, gente, olha, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tudo bem? Ó, vamos ter um museu aqui de astronomia, hein? Tá aí, com a imagem de Nestor Lopes, mostrando aqui a praça sendo preparada para este grande evento, que é o Festival das Estrelas em Santa Maria Magdalena. É a segunda edição, mas esse festival veio para ficar e fazer sucesso. Cadeirinhas para as pessoas que foram assistir aí, ó, a apresentação musical. Olá, pessoal, este palco, estou no Rio, importante apoio da Secretaria de Estado de Turismo, através do nosso secretário Tutuca, a este importante evento aqui em Santa Maria Magdalena. Como veem, a praça é muito bonita. Ó, e aqui nesse canto aqui, nós vamos ter venda de camisas, ó, nesse tipo aqui, olha. Camisas trazendo relações aí importantes em relação a Santa Maria Magdalena, hein? Olha, a seta indicando. Dersi Gonçalves, Terceiro Clima do Brasil, Cidade das Estrelas e eu amo Magdalena. Gostei. Olha aqui, o pessoal está até com a camisa vestida aqui já, olha. Dona Isabel, estou gostando de ver, hein? É, está linda, tá? Está linda. Tem mais ali também. Bacana, me abre uma outra camisa aí, por favor. Bonita, hein? Madalena, Rio de Janeiro e Brasil. Show, Madalena, Rio de Janeiro e Brasil. Tem dessa camisa aqui e dessa que vocês estão usando? Isso, tem. Muito bem. Aqui atrás, Dersi Gonçalves, Terceiro Clima do Brasil, Cidade das Estrelas e eu amo Magdalena. Show de bola. Adianta pra nós, qual o preço da camisa? 55. 55 reais? Isso. Então, gente, já viu, hein? Vindo aqui pro Festival aqui das Estrelas, querendo levar a camisa de Santa Maria Magdalena. O preço cabe no seu bolso. É só vir aqui nesse cantinho da praça aqui, ó. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Com imagens de Nestor Lopes. Praça Coronel Braz, Santa Maria Magdalena. Rio de Janeiro. E aqui nós temos a nossa querida professora Neuza Feijó. Dona Neuza, preparada para o segundo Festival das Estrelas? Sim, muito animada. Maravilha pura. Convidando o pessoal pra vir pra praça de Santa Maria Magdalena. Muito bem. Aqui estaremos. Se Deus quiser. E outra coisa, a Dina Feijó vai estar com a pecinha de teatro aqui. Sim. Vai ser que dia? Amanhã. Amanhã é sábado. É, amanhã é sábado, não sei o horário. Muito bem. Acho que 16 horas. Muito bem. Convida essas crianças pra aqui estarmos todos. Atenção, professores e diretores de escola. Amanhã venham pra praça. Para assistir aí a peça da nossa querida professora, escritora. Dina Feijó. Deixa eu conversar com as jovens aqui. Tabata, Júlia e Sofia. Vocês me chamaram pra quê? Pra falar o quê? Pra eu pular. Ah, ela quer mostrar. Ela pulando, gente. Olha aí, ó. Vamos lá. Vai lá. Nos pés da estátua lá. Gente, olha. Essas crianças não tem jeito, não. Agora você. O que vai pular? Depois você pode tomar o mortal ali. Mortal? Pulo mortal? Gente, isso que solta demais. Aquilo é bem quedo. Olha. Gente, vou falar com vocês. Mas todo cuidado é pouco, hein? Muito cuidado, hein? Tá. Aqui eu tô vendo. Uma estrela mexendo com estrelas. Obrigada. Vamos ver o que essas crianças estão inventando aqui. Vem cá. Vem cá. Meu Deus do céu. Vocês são de borracha? Não. Ah. É de mama. Ah, muito bem. Ó. Saúde, paz, um beijo, um abraço. Bem. Então, tchau. Eu vou continuar a pular. Eu. Não estou? Oi. Me gravam fazendo só a mesma coisa. Pode falar. Eu e filha só vamos fazer. Você parou de gravar? Gente, olha aqui, olha aqui. Essas meninas estão mesmo... São estrelas. É isso aí. Parabéns. Gostei, hein? É só a faca. Ó, são os ginastas. E ela faz fazer estrelinha. Estrelinha sem uma mão. Como assim? Me mostra aí. Vai, tá. Olha lá, gente. Essas meninas... Eu não sei você. Gostei de ver, Tabata. Faz com eu, assim, ó. Então, tchau pra vocês. Tchau. Tchau.